E aí, minhas lindezas? Tudo bom, meus amores? No vídeo de hoje eu vim testar com vocês a palhetinha Tropical Paradise com a City Girls. Então ela tem muitas cores neutras, tá, gente? A maioria das cores dela são neutras, ela tem espelho aqui em cima. A palheta é esta daqui. Eu estava doida pra fazer uma maquiagem neutra, pra variar, né? Porque ultimamente eu tenho feito maquiagens mais coloridas, eu acho, né? Porque eu me lembre. Mas eu vim fazer hoje uma maquiagem bem neutra, bem prática, tá? Bem simplesinha. Não vou nem colar cílios postizos hoje, porque eu tô com preguiça, gente. Mas, então é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, testando produtinhos nacionais, deixa o seu like aqui embaixo, tá? Que me ajuda muito na divulgação desse vídeo e aqui no canal também. E já me passa um feedback de vocês, né? Pra saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no canal. Não esquece de ativar o sininho também, tá? Pra receber as notificações dos próximos vídeos. E já te convido pra me acompanhar lá no Instagram também, tá? Dá uma olhadinha lá no meu feed e me assiste nos stories em tempo real. Bom, então é isso, gente. Vamos logo lá começar, né? Eu já mostrei a palhetinha pra vocês, né? Essa daqui eu mostrei no vídeo de comprinhas. Se eu não me engano, eu comprei ela na Maquiadoro. E eu amei as cores dela, gente. São cores lindas, super usáveis, tá? Então se você é basiquinha, essa palheta vai ser perfeita pra você. Então eu vou começar com os swatches, que eu acho que eu vou fazer aqui no ao vivo com vocês. Eu espero que eu consiga fazer aqui no meu braço. Então vamos lá. As três primeiras cores aqui. Peaches, que é um tonzinho assim de pele bem clarinho. A Sweetie, que é um clarinho também, mas é cintilante essa daqui. E a Life Saver, que já é um marronzinho ótimo pra passar no côncavo. Agora deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, né? Pra poder mostrar pra vocês. Deixa eu começar aqui ao contrário, pra poder ficar aí certinho pra vocês, ó. Então essas daqui são as três primeiras cores. Vamos para a segunda fileira, que tem a Scute. Scute? Scute? Não sei se é assim que fala, mas é um dourado lindo que eu já quero usar. Tem a Fire, que é um vinho assim, né? Bem bonito. E a Cotton Candy. Gente, essa Cotton Candy também tá linda, ó. Essa daqui. Tem um fundinho rosado, mas com brilho dourado. Então deixa eu passar as três aqui. Essa fileira são só com cintilantes. Essa vinho aqui, ela esfarelou bastante, mas é porque ela é bem macia. Ó que linda, gente. Essa daqui, Cotton Candy, é maravilhosa. Deixa eu limpar minha mão aqui e ir para a última fileira. Que temos a Blissful, que é um marronzinho bem clarinho. A Innocent, que também é igual a Fire, Fire, daqui de cima. Que ele é um alaranjado, assim, bem brilhoso. E a Tempting, que é um marrom mais escuro. Então estão as três aqui. Esse marrom tem cor de chocolate, gente. Que delícia. Ó. Então, as três últimas... Nossa, eu fiz totalmente torto, né? Mas acho que tá dando pra vocês verem aí, ó. As três últimas cores aqui. Então, essas são as cores. Essa daqui do meio quase não tá aparecendo pra vocês, porque é aquele marrom bem clarinho ali, né? Então, essas são as cores. Eu amei! E, gente, como vocês viram, essa paleta tem nove cores, né? Então, obviamente, eu não vou conseguir usar todas as cores aqui com vocês agora. Mas eu estou com um projeto no papel ainda faz tempo pra fazer pra vocês lá no Instagram, tá? No IGTV. Então, eu vou colocar esse projeto do papel para a câmera, finalmente. Então, essa paleta vai aparecer por lá novamente, tá? Então, eu vou fazer uma maquiagem com algumas cores aqui com vocês. E as outras cores que eu não usei, ou de repente até dou uma misturada com algumas que eu já tenho usado aqui, eu vou fazer lá pro Instagram, tá? Então, se você não me segue, me siga por lá, porque este projeto vai pintar lá no meu IGTV em breve. Bom, então, pra começar como eu sempre faço, eu vou aplicar a base, né, aqui pras minhas sombras. Então, eu vou usar o corretivo da Bruna Tavares. O BT Multicover. Esse daqui é o M20, que é o meu tom de pele mesmo. Mas eu gosto de usar essa base, assim, mais molhadinha pra poder eu vir com as sombras. Pronto. Então, quem me acompanha aqui sabe, né, que eu não tenho o costume de selar esse corretivo aqui. Eu gosto sempre de deixar ele, assim, mais molhadinho. Pra sombra que eu vou aplicar aqui por cima, ela pigmentar legal mesmo. Então, eu vou começar com um pincel de esfumar. Vou pegar esse daqui da Macrylan, que é o A27. Eu vou começar com essa daqui, que é a Life Saver. Que é um marronzinho, assim, bem... Pra côncavo mesmo, ó. Ela é bem pigmentada, então eu vou dar umas batidinhas aqui. E venho aplicando ela aqui no meu côncavo. Olha como é pigmentada, gente. Por isso que eu não gosto de selar a pálpebra. Porque selar a pálpebra, ela ajuda a esfumar a sombra. Se ela não for muito boa de esfumar, ajuda a esfumar melhor. Porque com o corretivo, a sombra gruda aqui. Depois, algumas pessoas podem ter dificuldade pra esfumar. Mas eu gosto porque ela fica bem mais pigmentada, né? Dá pigmentação completa da sombra. E eu até consigo esfumar, gente. Eu acho que depende muito do pincel também. Esse pincel aqui da Macrylan é maravilhoso. Se você não tem, você precisa dele. Porque ele é ótimo pra esfumar, gente. Então, novamente, o A27. Inclusive, uma coisa que eu também quero voltar a fazer aqui no canal é voltar com os vídeos da playlist maquiagens para iniciantes, tá, gente? Então, se você está me assistindo e é iniciante no mundo da maquiagem, deixa aqui embaixo nos comentários que vídeo que você gostaria de assistir aqui, tá? De aprender a fazer. Tem alguns já aqui na playlist. Eu vou deixar a playlist aqui em cima nos cards pra vocês. Pra quem é iniciante, ir lá dar uma olhadinha pra ver se tem alguma coisa lá que já te ajuda, né? Então, se você quiser assistir alguma coisa específica, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou voltar com essa playlist em breve, tá, gente? Então, apliquei aqui essa Lifesaver. Ficou assim, ó. Bem linda essa cor. Inclusive, pra fazer um olho inteiro, sabe? Esfumado assim, marrom só com ela. Achei bem bonita. Vou pegar um de aplicar sombras também, ó. Mas assim, menorzinho. Esse daqui é velhinho, dá como tem um grama. Vou pegar essa cor aqui, que é o marrom mais escuro, que é a Tempting. Ela esfarela um pouquinho, tá, gente? Ó, essa daqui que foi a que eu peguei agora. A Lifesaver também deu uma esfareladinha. Mas, como eu sempre falo pra vocês, isso pra mim não tem importância, porque a gente pega aqui no pincel, dá umas batidinhas, ela tira o excesso e daí a gente vem aplicando ela aqui. Ó. Super pigmentada também, então eu primeiro aplico e depois eu venho esfumando. Vou deixar ela assim, marcadinha, e depois eu vou esfumar melhor. Daí agora eu venho com um pincel assim, ó, chanfradinho, mais gordinho pra esfumar. Esse daqui é da Maange, é o número 4. Daí eu pego aqui as bordinhas desse marrom escuro e vou esfumando aqui pra dentro, pra ela ficar bem misturadinha. E aqui no canto externo também eu esfumo, não puxando pra fora, porque senão vai ficar muito puxadão, tá? Eu pego o ângulo assim do pincel e venho esfumando aqui assim pra dentro. Só pra poder essa bordinha aqui ficar mais dissipada e não ficar tão marcado. Pronto. Daí eu venho com aquele meu primeiro pincel, o A27 da Macrylan, e faço isso aqui assim do lado de fora, sem nada no pincel mesmo, tá? Só com a sombra que restou aqui no pincelzinho mesmo. Só pra dar mais uma esfumada aqui e ficar mais bonito. Tá, qualquer coisa depois a gente dá uma retocadinha. Agora eu vou pegar um pincel menorzinho, vou pegar esse daqui, que eu comprei lá no Shopping também. Esse daqui é da Maange também. Daí eu vou pegar esse tom aqui mais clarinho, que é a Peaches. Vou pegar com esse pincel aqui e vou iluminar, entre aspas, aqui o arco da minha sobrancelha. Só pra dar uma limpadinha aqui, ela não tem brilho, né? Então ela não vai iluminar, ela só vai dar essa limpadinha mesmo. Mas eu vou aplicar depois a outra aqui do lado. Ó, deu só uma limpadinha e agora eu vou vir com essa suíri aqui, com o mesmo pincel. E agora sim, uou! Veio até demais aqui pra baixo, gente. Então eu volto com o pincel chanfradinho e vou dar uma esfumada aqui pra poder ele sumir um pouquinho. Porque tava descendo muito, né? Ficou esquisito. Gente, ela é muito iluminadora. Será que essa sombra serve pra usar como iluminador também? Acho que serve, hein? É porque eu já tô com o iluminador, né? Mas eu vou pegar um pouquinho dela, no dedo assim, veja. Vou dar... Vou dar só uma incrementada aqui. Ai, foi demais. Gente, é ótima pra usar como iluminador essa sombra, hein? Anota essa dica aí, gente. Eu vou até pegar o pincel aqui e vou espalhar mais um pouco. Mas maravilhosa essa cor pra usar como iluminador. Inclusive, tem uma outra aqui também que eu também acho que serve como iluminador. Mas eu não vou tacar o de não, tá, gente? Só essa daqui já está belíssima. Tá, e agora sim a gente vai vir com as sombras brilhosas. Eu vou... Não sei, gente. Eu tô na dúvida porque eu queria usar muito essa daqui. Quero usar muito essa daqui, Cotton Candy também. Acho que eu vou começar com a Cotton Candy. Vamos ver, ó. Ela é um pouquinho mais rosada, então eu vou pegar com o dedo mesmo. Porque essas sombras brilhosas ficam melhor aplicadas com o dedo. E olha que coisa linda, gente. Gostei, dona City Girls. City Girls. Eu ainda não... Acho que eu não tinha testado nenhuma palheta deles. Mas eu gostei bastante. Super pigmentada. Fácil de esfumar. Essa sombra brilhosa que quando a gente toca nela a gente percebe o quão macia ela é. E gostei. Acho que vou comprar outras palhetas dessa marca pra poder testar com vocês. Ó. Ficou assim. Daí agora eu vou pegar aquele pincel que eu apliquei, o marrom mais escuro. Essa Temptine. Vou pegar mais um pouquinho dela. Bem pouquinho mesmo. Vou dar só uma mesclada aqui. Dar umas batidinhas assim só pra mesclar com essa sombra que eu apliquei agora. Tá. Daí agora eu vou pegar um pincel lápis. Esse daqui assim, ó. Com a pontinha... Opa. Com a pontinha bem fininha. Esse daqui é da The Make. E vou pegar essa Scully aqui. Será que vai combinar, gente? Acho que sim, né? Vou pegar essa Scute. Scute. Aqui. Com esse pincelzinho vou aplicar aqui no canto interno do olho. Ela é um pouco mais escura do que o que eu pensava pra poder fazer isso daqui, né? Mas agora já foi. Ó. Ela até que ficou bem bonita e eu consegui aplicar ela com o pincel também. Vou pegar ela. Vou subir com ela aqui assim, ó. Em direção ao côncavo. Só pra fazer um... Meio que um raiozinho de luz aqui. Se essas sombras secas, elas já são assim... Imagina a molhada, gente. Molhada ela deve ser ainda mais pigmentada. Pronto. Com o mesmo pincel eu vou dar só uma limpadinha aqui na minha toalhinha. Vou pegar um pouquinho só dessa Scully aqui. E vou passar só aqui assim, ó. Só no cantinho interno. Pra dar uma acendida aqui. Porque essa sombra que eu apliquei a Scully, ela não iluminou o suficiente aqui como eu queria. Agora eu, como eu falei pra vocês, eu não vou aplicar cílios postiços, né? Eu vou usar esse combo aqui de máscaras da Ruby Rose que eu amo. As duas são da linha Trópico, né? Essa daqui é a Volume e Alongamento. E essa daqui é Define e Alonga. Então eu vou... Então eu vou curvar aqui os meus cílios com o Curvex e vou aplicar elas duas, tá? Prontinho, gente. Então eu apliquei aqui a máscara de cílio. As máscaras, né? Que eu usei as duas. Eu amo esse combo, gente. Sério. Perfeito. Pra quando eu não quero usar cílios postiços, eu adoro esse combo de máscaras da Ruby Rose. Então agora eu vou fazer aqui a parte de baixo dos olhos. Eu vou... Eu vou fazer o quê? Eu vou começar com essa Lifesaver aqui. E depois eu vou aplicar um pouquinho da Tempting, tá? Vou usar esse pincelzinho aqui que é da Zoreia. Que é o pincel pra corretivo. Mas olha o tamanho do pincel, gente. Esse pincel dá pra usar pra aplicar corretivo como? Esse daqui é o 853D. Então eu vou começar com a Lifesaver. E agora eu vou com a Tempting com o mesmo pincel, tá? Vou procurar dar batidinhas com ela. Porque como ela dá uma esfarelada, ela pode acabar entrando dentro do olho. E depois eu venho com esse pincel lápis aqui, que é da The Make, que eu apliquei o clarinho aqui no meio. Eu dei uma limpadinha só no meu pincel. E vou esfumar aqui embaixo. Daí eu acho que eu vou pegar um pouquinho dessa Inocente aqui, ó. Que também é brilhosa. Com esse mesmo pincel, a ponta de lápis. E vou... Gente, ela é muito macia. E vou aplicar ela aqui embaixo também pra dar um brilhinho. Meu Deus! É muito pigmentada. E entrou um pouquinho no meu olho. Então deixa eu pegar um pouquinho dela aqui no pan. Vou fazer umas batidinhas aqui no braço. Na mão. E daí eu venho aplicando. Só pra ficar diferente e usar mais uma corzinha, né? Prontinho, gente. Finalizei aqui a maquiagem, tá? O batom que eu usei foi o 03 da Banksyr. Que eu amo essa cor, gente. Esse nude é muito maravilhoso. Super combinou com essa maquiagem. Então a maquiagem ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obviamente que uns cílios postiços aqui iriam valorizar super a maquiagem. Mas eu sei que tem muita lindeza aí que não gosta de aplicar cílios postiços, né? O que também não sabe aplicar cílios postiços. Então, pra mostrar também pra vocês de vez em quando que dá pra fazer uma maquiagem bonita também sem cílios postiços, gente. É só usar o truque, né? Da máscara, porque se você aplicar muitas camadas de máscara, você consegue um efeito quase que de cílios postiços. Eu não tenho tantos cílios, né? Já tive mais. Mas conforme o tempo foi passando, eles foram caindo um pouquinho. Mas se você tem bastantes cílios assim, se você só aplicar máscara, a maquiagem já vai ficar belíssima. O que eu tenho para dizer desta paleta da City Girls é que eu amei, gente. Eu estou apaixonada por essa paleta. Ela é super pigmentada, como vocês puderam ver aí, né? Tanto nos swatches quanto nos olhos aqui. Ela esfuma super bem. Então, eu gostei também disso, porque é fácil, né? Então, pra quem não tem muito costume de maquiar e as sombras muito pigmentadas, são mais difíceis de esfumar. Então, essas não são assim. Essas são super fáceis de trabalhar. Amei a cartela de cores. Eu, se eu não me engano, essa Tropical Paradise, eu acho que ela tem uma outra versão. Eu vou dar uma olhada lá depois. E se eu encontrar uma outra versão dessa daqui, eu vou comprar também pra testar aqui com vocês, gente. Porque eu amei e a embalagem é linda, né? Olha isso, toda rosinha, cheia de folhinhas assim, né? Super tropical mesmo. Então, eu amei e tá super aprovada essa paletinha, tá? Então, se você gostou desse vídeo também, deixe seu like aqui embaixo, tá? Que me ajuda muito aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho pra toda vez que eu postava de novo por aqui, você vir aqui me ver. Já aproveita e compartilha também esse vídeo com uma amiga, de repente, que é iniciante como você. Ou que queira comprar, né? Uma paleta assim, mais básica. Que seja basiquinha também. E eu espero que ela goste desse vídeo. Também se inscreva aqui no canal e seja parte do time de lindezas. Se você não me acompanha no Instagram, eu vou deixar aqui na tela, tá? Pra você ir lá, dar uma olhadinha no meu feed e me assistir nos stories em tempo real. E é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!